Refique da Viola Perdido no mundo, Deus me deu a sua mão Transformou a minha vida e mudou o meu coração Eu sofria neste mundo por não conhecer a Deus Por não ter a sua luz sobre os caminhos meus Hoje tenho alma pura, vida nova ele me deu Já não vivo mais pro mundo, o velho homem morreu Nos acordes da Viola, Jesus Cristo dou graça No compasso do pagode meus dedos não embaraçam Não temo nenhum perigo, o futuro é Deus quem traça Na Bíblia Sagrada diz, a tua graça me basta Eu quero aqui encerrar agradecendo aos irmãos Quando estiverem orando não esqueçam de mim não Também não esquecerei de vocês, ó meus irmãos Trago vocês guardadinhos dentro do meu coração Música Lá onde eu moro é um recanto de belezas A natureza como é lindo meu sertão De manhãzinha o sol já vem despontando E alegrando lá no alto do espigão Eu me acordo com o cantar dos passarinhos E banho o rosto nas águas do ribeirão Olho pro céu e agradeço ao meu Senhor Que me deu paz e amor e alegra meu coração Música Lá onde eu moro vejo lindas borboletas Vejo violetas num lindo sol da manhã Sobre as tulipas vejo lindos beija-flores E as lindas flores até a cor da romã Olho o sol com os seus raios dourados Põe no cerrado e ao ouvir o arcauã Pois é assim que eu vivo dia a dia Essa é minha alegria que vivo todas manhãs Lá onde eu moro canta alegre o bem-te-vim Lindo de ouvir eles cantando pra mim É a essência de mim na felicidade Não tem vaidade, são muito felizes assim E o tico-tico com a sua inocência Com paciência trata os filhos de chuveiro Na sombra fresca de um lindo bambuzal O perfume natural de um lindo pé de jazim Lá onde eu moro é sempre Deus que me inspira Nas melodias, versos que se admira Olho pro céu, vejo estrelas brilhantes Emocionantes que são da cor de safira Sopro da brisa debaixo de uma paneira Deito numa esteira toda transada de milha Moro num rancho todo feito de tacume Esse é o meu costume Orgulho de ser caibira Irmãos queridos, vamos todos preparar Porque o dia do Senhor está chegando Em que Jesus nas nuvens aparecerá É necessário que estejamos vigiando Esta igreja Jesus vai arrebatar Para morar lá no céu junto ao Pai Grande tormento neste mundo haverá Mas esta igreja para o céu com Cristo vai As profecias todas estão se cumprindo Porque na Bíblia Jesus Cristo relatou Homens e guerras, terremoto em várias partes A iniquidade já expriou o amor Não resta nada, não há mais tempo a perder Vamos estar vigilante em oração Pois Jesus Cristo muito breve vai voltar Para levar seu povo para a Cian Ao relembrarmos a parábola da figueira Que para nós Jesus fez comparação Quando seus ramos começarem a brotar Nós saberemos que está próximo o verão Estamos vendo que a figueira está brotando Vamos viver sempre em santificação Oh Jesus Cristo lá nas nuvens está voltando Olha aí pra cima está perto a redenção Quando chegar nasciam celestial Quando chegar nasciam celestial Que alegria será para nós irmãos Ao contemplar a face de Jesus Cristo Todos os profetas e também nossos irmãos O Deus eterno nós iremos contemplar E receber nosso grande galardão Junto com os anjos estaremos a cantar Lindos louvores na cidade desse ano Filho não te verão Me desanimes pois estou contigo Já ouvi os teus gemidos Sua dor contemplei Por causa das lutas da vida Estais abatido Chegas até a pensar que te abandonei Mas hoje vim pra lhe dizer que és meu escolhido Sou teu verdadeiro amigo e não te deixarei Quando passares por provas Quando passares por provas serei teu abrigo Ó filho querido Em momento algum te desampararei Filho não pare não temas pois estou contigo Sempre ao teu lado e em meio ao perigo Serei teu escudo Teu Deus protetor Ao longo da estrada eu sempre estive ao teu lado Nas horas difíceis que estavas cansado Filho em meus braços Você repousou Não desanime nem deixe sua cruz na estrada Pois o fim desta jornada logo vai chegar A cruz que fere os seus ombros e é tão pesada Por uma coroa de glória tu irás trocar Não te importe se o mundo não te valoriza Filho sabes que te amo e sempre te amarei Por te amar um dia paguei um preço muito caro Na cruz do calvário Na cruz do calvário O meu próprio sangue por te derramei Filho não pare não temas pois estou contigo Sempre ao teu lado e em meio ao perigo Serei teu escudo Teu Deus protetor Ao longo da estrada eu sempre estive ao teu lado Nas horas difíceis que estavas cansado Filho em meus braços você repousou Todo dia de manhã no exército dos filisteus Um gigante levantava pra afrontar o povo de Deus Israel estava em guerra O inimigo em sua frente O gigante os humilhava Para Saúl perguntava Se aí tem homem valente Um gigante atrevido Um gigante atrevido De uns três metros de altura Assustava Israel Com as suas armaduras O povo estava em pânico Ninguém mais tinha sossego Porém ninguém se atrevia Pelejar contra Golinhas Todos tremiam de medo De repente aparece Alguém filho de Jessé Disse quem é esse homem Que desafia Israel Este gigante é grande Mas sei vai cair ao chão Pois com a graça de Deus Vou fazer com o Filisteu Como fiz para o Leão Eu já matei duas feras Um urso e um leão Peguei ele pela barba Derrubei ele no chão Assim creio que será Com aquele grandalhão Que desafia Israel O povo do Deus do céu Eis aqui Abraão Antes de ir para a batalha Davi fez uma oração Também pegou cinco pedras Passando no ribeirão E chegando frente a frente Já sofreu humilhação Mas só com uma pedrada Terminou a empreitada E o gigante foi ao chão Cada dia que passa A vida na terra Fica diferente A ciência cresce Que forma tamanha Chega a assustar E o homem foi até a lua Não é novidade Explora o universo E viaja tranquilo No fundo dos mares Na agricultura As sementes transgênicas Sendo cultivadas Se produz defensivos E fertilizantes De forma eficaz Só não conseguiram Defensivo Para exterminar O ódio E um fertilizante Pra fazer a semente Do amor brotar Será que com tanta ciência E sabedoria Não consegue entender As profecias Que na Santa Bíblia Escrito está Cada descoberta Que é o ser humano Parece tão lindo Não sabem que apenas Estamos cumprindo O que está escrito Há muito tempo já Agricultura Sementes transgênicas Sendo cultivadas Agricultura Sementes transgênicas Sendo cultivadas Fertilizantes Fertilizantes De forma eficaz Só não conseguiram Defensivo Para exterminar O ódio E um fertilizante Para fazer a semente Do amor brotar Será que com tanta ciência E sabedoria Não consegue entender As profecias Que na Santa Bíblia Escrito está Cada descoberta Que é o ser humano Parece tão lindo Não sabem que apenas Estamos cumprindo O que está escrito Há muito tempo já Esse fato aconteceu No interior do estado Tinha ali um povo crente Muito humilde e consagrado Quando esse povo orava Deus era glorificado A glória do céu descia Milagres aconteciam Enfermos Eram curados Mas ali chegou um homem Valente e muito afamado Que não gostava de crente E já mandou um recado Se amanhã Se amanhã tiver culto Vocês estão avisados Se fizer este barulho Vou jogar pedra na igreja Vou destruir o telhado No outro dia o culto Estava bastante avivado Estava bastante avivado Esqueceram as ameaças Foi glória pra todo lado O valente então chegou Gritando muito agitado E começou a peleja Jogando pedra na igreja Conforme tinha falado Conforme tinha falado Aquele homem arremessou Uma pedra bem pesada Aproveitou que a igreja Ficava numa baixada Não houve nenhum barulho De telha sendo quebrada A pedra que ele atirou No chão ela não chegou E nunca mais foi achada Quando lembro essa história Vejo quanto Deus é bom Cuida bem dos seus ungidos Jamais nos deixa na mão O valente envergonhado Ficou de cara no chão Se mudou dali e foi embora Desistiu na mesma hora De perseguir os cristãos O inimigo enganou Adão e Eva Deslançar eles nas trevas Mostrar os planos de Deus Este casal Que por Deus era querido Conseguiu deixar cair Tô pensando agora morreu Mas nosso Deus É verdadeiro e não falha Travou uma grande batalha Pra salvar o povo seu Meteu a espada Na cabeça do inimigo Nos defendeu dos perigos Perdoou os pecados meus A minha vida ficou doce Mais que o mel Pois quem vai morar no céu Agora é nós, você e eu É nós quem vai pra o céu É nós quem vai pra o céu O céu está preparado Pra todo crente fiel É nós quem vai pra o céu É nós quem vai pra o céu Fui liberto do pecado Satanás tá derrotado Agora é nós quem vai pra o céu O inimigo Ele é um anjo caído E por Deus já foi vencido Quando ele se rebelou Quando ele se rebelou E enganou o terça parte Lá no céu Mas o arcanjo Miguel Contra ele batalhou E nós vencemos Pelo sangue de Jesus Quando morreu Quando morreu na cruz Salvação Ele nos deu Meteu a espada Na cabeça do inimigo Nos defendeu do perigo Perdoou os pecados meus A minha vida ficou doce Mais que o mel Pois quem vai morar no céu Agora é nós, você e eu É nós quem vai pra o céu É nós quem vai pra o céu O céu está preparado Pra todo crente fiel É nós quem vai pra o céu É nós quem vai pra o céu Fui liberto do pecado Satanás tá derrotado Agora é nós quem vai pra o céu Ó meu irmão Vigia e tenha cuidado Satanás tá revoltado Doidinho pra te enganar Pois ele sabe que no céu a vida é boa É roubar tua coroa E te tirar do teu lugar Não tenhas medo Lame ao sangue de Jesus Na proteção dessa luz Ninguém vai te atrapalhar Mete a espada na cabeça do inimigo Pois o Senhor é contigo E a vitória já te deu A sua vida A sua vida será doce Mais que o mel Pois quem vai morar no céu Agora é nós, você e eu É nós quem vai pra o céu É nós quem vai pra o céu É nós quem vai pra o céu O céu está preparado Pra todo crente fiel É nós quem vai pra o céu É nós quem vai pra o céu Fui liberto do pecado Satanás tá derrotado Agora é nós quem vai pra o céu Jesus é maravilhoso Acredite nele Ó meu irmão Porque você saiu fora E hoje chora desilusão Você iludiu as vaidades Hoje você não é mais contente Era uma pessoa risonha E ficou tristonha tão deverente Volte para Jesus Cristo Ele te espera neste momento Irmão, tu choras Cantando sorris Chorando de sofrimento Não sofras mais meu amigo Pois Jesus Cristo Ele tem poder Você já sofreu demais Você não tem paz Deixe de sofrer A dupla raízes da fé Tenho prazer de convidar Pra cantar conosco Os violeiros de Cristo Falo com você Falo com você agora Vamos pra glória Morar no céu Volte para Jesus Cristo Pare de andar Só de léu em léu Você terá que voltar Para se salvar E morar com Deus Jesus está muito triste Mas Ele ama os filhos seus Você antes era crente E hoje é uma rosa Tão descolhada Mas não fique aborrecido Não dê a vida por terminada Lutando vire as costas Para a derrota e a desventura Você pode ter certeza Que ainda pode ter alma pura Era quase meia-noite Paulo e Silas na prisão Sentindo a dor dos açoites Jogados ali no chão Passando fome e frio Amarrado pés e mãos Mesmo assim eles cantavam E a Deus glorificavam E faziam oração Mas enquanto eles cantavam Lindos louvores a Deus Algo tão surpreendente Nesta hora aconteceu Houve um grande terremoto O cárcere estremeceu As portas todas se abriam E as algemas que os prendiam Nesta hora se rompeu Foi tão grande o terremoto Que a cadeia se abalou O cárcereiro dormia Nesta hora ele acordou Vendo as portas abertas Ele se desesperou Arrancou da sua espada Mas ouviu uma palavra Que sua vida transformou Paulo disse para ele Não te faça mal algum Estamos todos aqui Estamos todos aqui Preso não fugiu nenhum O carcereiro chorando Dobrou os joelhos no chão E aceitou a Jesus Passou a viver na luz Com a família e seus irmãos Nesta hora em alta madrugada Nesta hora em alta madrugada Grande brado de glória se ouviu Carcereiro com sua família Sendo batizado nas águas do rio Nesta hora em alta madrugada Nesta hora em alta madrugada Grande brado de glória se ouviu Carcereiro com sua família Sendo batizado nas águas do rio Tentando batizado nas águas do rio BlackBerry Absolutamente Plató com sua família Aasmã da Hum City Uno era trein 1500